E aí, como é que tu vai treinar na Carso, cara? Como é que o Carso te recebeu? Como é que aconteceu isso? Então, tem uma grande jogada também, um evento, foi o ADCC, que começou em 98, né? 98 foi o primeiro, aí em 99 o Tetel fez, eu acho, a seletiva primeira em 2000 ou 2001. Foi isso, é. Aí, o ADCC foi uma jogada muito boa para o esporte em geral, porque abriu essa coisa para a luta livre também. Abriu um campo maior para a luta livre. E foi onde o pessoal do Jiu-Jitsu começou a respeitar mais, vamos dizer assim. Porque eles começaram a querer falar, pô, quero competir, não tinha campeonato de Jiu-Jitsu sem kimono. O campeonato disso não existia, né? O Jiu-Jitsu era de kimono e a luta livre era sem kimono. Tanto que hoje em dia o pessoal fala no-gi, como se fosse um esporte, e para a gente no Brasil, quando tu volta atrás, isso não existe. Isso não existia. É luta livre e Jiu-Jitsu. É luta livre, entendeu? Ainda mais com as regras de hoje em dia, com chave de tornozelo valendo, basicamente é a luta livre. Só bota a cervical e é isso. Então, o ADCC foi uma grande abertura para começar a migrar, às vezes até competir, porque começaram a competir. O pessoal do Dedé às vezes entrava na Copa Budokan, eles treinavam com o Rojo Vale Tudo, que era o Seu Leitão que estava lá, ajudava o Seu Leitão e o João Ricardo. Precursores da luta estavam sempre juntos. Então, começou a abrir mais esse espaço e eu comecei a me destacar. Como tu falou, fui ganhando, ganhando um pessoal também que era do Jiu-Jitsu que começou a lutar. E aí o Paquetá começou a ver. Aí você, o Denis, sempre fazia uma matéria, sempre cobria e falavam, sempre falavam, falavam muito bem de mim e do Michael, porque a gente era bem que estava imperando ali, competindo na... O Michael é o rei da Copa Budokan. O Michael, pô, tem nove, né? Não, agora já deve ser uns 12. Ele já estava... É, o Michael é sinistro. Sinistro, ele está aí. E aí começou a dar ênfase na gente ali, que era o Jiu-Jitsu que estão endurecendo até com o Jiu-Jitsu que estava chegando. E aí começou a competir. Aí o Paquetá, que filmava todos os eventos, foi e falou, moleque, se tu cair na mão do Carso, tu vira campeão mundial. Aí eu falei, ué, como é que eu caio na mão dele? Aí eu falei, segunda-feira, 11 horas, lá em Copacabana, lá na Figueiredo. Eu falei, por favor, mestre. Aí o Carso... Aí eu falei, agora, mestre. Peguei o contato dele e falei, segunda-feira eu estou lá. Aí dali a gente foi para casa, eu e o Michael, amarradão, né? Isso foi na competição. A gente foi para casa amarradão e eu falei, cara... E a gente, assim, como é que a gente vai falar isso para o Corval, que era o nosso mestre, né? E na época ainda tinha aquela rivalidade de Jiu-Jitsu lutaria. Não era aquela coisa que... Ainda era um pouco de guerra. E a gente, naquela cor, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Aí voltamos, cheguei para o Corval, Corval, é isso, ó. Tentou oportunidade de ir lá no Carson, lá para a gente treinar, o Paquetá falou que abre a porta para a gente que vai apresentar a gente. E aí a gente está querendo ir lá para poder experimentar. É o quê? Quando que é? Segunda-feira, 11 horas. Vamos lá longe, Corval, vamos. Gigi, tu está maluco, Corval? Tu quer ser o quê? Quer ser rei do mundo ou quer ser rei de campo grande? Aí eu falei, caramba... Ele foi, tipo, marcante ali para mim, porque eu fui todo preocupado de falar. Corval ainda tinha aquela cabeça ou descu, né? Ou descu, tá ligado? Bruto para caramba. Eu falei, porra... Todo preocupado. Quando ele chegou, a gente falou, ele meteu essa. Ele pegou, ele foi com a gente, levou a gente lá. O Paquetá recebeu a gente lá, apresentou o Carson. Cara, o Carson é demais. O Carson é o Carson. O Carson é demais, velho. Não tem o que... Ele chegou abraçando... O Carson deu um depoimento que ele, uma vez, para a gente, cheguei assim, logo depois, ele falou, não, meus garotos, tem vocês... Eu gosto mais do pessoal da luta livre do que do jiu-jitsu. Aí eu falei, vocês são mais casca-grossa, vocês são... Pô, tipo... Daquele jeito, bichão, vocês são casca-grossa, vocês são porradeiros. Aí eu falei, caraca, eu ouvi isso na voz dele, da Renata. Foi, cara, foi marcante ali para a gente e foi realmente um passo muito grande chegar lá. Já tinha tido o Racha, da Carson, não era a Carson que estava com todo mundo lá ainda, mas ainda era... Tio Paulão, Navalhada, Jucão, o Crésio, o Crésinho, foi meu primeiro treino lá, Crésio de Souza. Outro lendário, cara. Lendário demais. Foi o meu primeiro treino. O meu primeiro treino foi com o Crésio de Souza. Eu devia estar com... Foi 3, 14, 15 anos, 16 anos. Aí foi daí que começou a despontar mais, entendeu? Vou fazer esse intercâmbio com o pessoal do Jiu-Jitsu e Luta Livre.